Música Praças emblemáticas guardam a história da Lagoinha. Instituto Pedra Viva promove formação pessoal e social de crianças e adolescentes. O projeto leva novas cores à pedreira Prado Lopes. E Felipe Tales, nosso repórter cidadão, conversa com Marcelo Capa, presidente do Lagoinha Futebol Solidário. Esses são os destaques do Jornal Daqui, que começa agora. Música Olá, você está assistindo o Jornal Daqui, um projeto de jornalismo hiperlocal desenvolvido pelo Laboratório de Convergência de Mídias do Unibah. Nossa proposta é cobrir as notícias da Lagoinha e região de forma participativa e convergente. Você pode acompanhar outras notícias pela web rádio, pelo Jornal da Impressão e pela internet. Acesse o site www.jornaldaqui.org e participe. Líderes da Igreja Batista da Lagoinha, em parceria com fabricantes de tintas e moradores, realizam pinturas de casas e lojas na pedreira Prado Lopes. A paisagem sem cor, predominante na pedreira Prado Lopes, será modificada em breve. Lideranças da Igreja Batista da Lagoinha, em parceria com empresários e apoio da comunidade, iniciaram no dia 22 de maio a execução da pintura da pedreira. Este projeto pretende deixar a vista da pedreira Prado Lopes, que hoje é de tijolos, mais bonita, colorida e alegre. Esse é um sonho que o nosso pastor da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Márcio Aladão, ele já nutre esse sonho há alguns anos e por algumas vezes ele já tentou desempenhar esse projeto. Mas agora ele, junto com os empresários, irmãos da igreja, que eles estão entrando com a tinta, e o pastor Márcio então me colocou para liderar esse desafio, de estar indo de casa em casa fazendo essa pintura, porque ele acredita que a pintura, ela traz uma limpeza, e a limpeza gera limpeza, assim como a sujeira gera sujeira, a limpeza também gera limpeza. Sob a liderança do pastor André, em parceria com os moradores e voluntários, cerca de 30 casas já estão pintadas. A comunidade está satisfeita com a iniciativa e se sente mais alegre com a cara nova que a pintura está trazendo para o bairro. As pessoas estão se sentindo valorizadas, olha, eles estão se preocupando conosco, Olha, olha, estão felizes, né? A gente pergunta para alguns moradores mais antigos, que tem o Sr. Cardoso, a Dona Efigênia, alguns mais antigos do que eu, nunca viram essas coisas aqui. O que a senhora está achando desse projeto da pintura da pedreira Prado Lopes? Estou achando ótimo, ninguém nunca fez isso para ninguém aqui. Aí nós ficamos muito gratos, os rapazes que trabalham aí são muito educados, muito atenciosos, então todo mundo está gostando, nem só da pintura como deles. A pintura, apesar de a casa estar muito, assim, muito, assim, desarranjada, muito feia, mas agora alegrou até na entrada da casa, a gente mais alegre de entrar na casa, porque ficou tudo limpinho, né? E a rua também parece que ficou mais alegre, né? Estou gostando muito. Muito bom, porque estava tendo um visual muito feio, né? A gente estava sendo muito discriminado por essas coisas sujas, né? Porque estava muito sujo. Não existe nenhum tipo de condição para os moradores ter a casa ou comércio com cores novas. Leandro é voluntário no projeto e explicou como está sendo a execução da pintura. Na verdade, a gente vai por etapas, né? Nós começamos aqui de baixo, vai subindo a comunidade de acordo com as ruas, os becos e as casas. Nós determinamos a princípio, através do início do Antônio Carlos, Aqui é uma parte, é um beco que você sobe a comunidade também, onde nós já inicializamos as pinturas. De acordo com o pastor André, os resultados e o retorno recebido da comunidade já são motivos de comemoração. O carinho da comunidade está assim, maravilhoso. Cada lugar que você chega, você fala, olha, é interessante, depois que pintou, a noite aqui ficou mais clara. O próprio respeito da própria comunidade a respeito de pinchação. Nós pintamos em primeiro momento o muro do conjunto IAPI e não teve uma pinchação. Isso nos mostra que realmente a comunidade está satisfeita com esse projeto. A gente já olha, já bate o olho nas paredes, a gente sente outro ânimo de viver, né? A gente estava aqui quase que perdendo um ano de viver, né? Mas agora a gente está bem mais alegre. A gente está bem mais alegre.